A Ilka e o Celso apostaram tudo o que tinham para darem uma festa de arromba para a família e para os amigos e depois ficaram eles arrombados, sem dinheiro para poderem ir de lua de mel. Eles resolvem-lhes esse problema, mas eles não conseguiram resolver o problema que eu lhes pus. É que a Ilka decidiu levar as respostas do teste que lhes fiz, como é que é dizer, muito a peito. O meu nome é Pedro Vinagre, portanto a minha vida é o Ketling, isto já faz parte de mim praticamente desde que me conheço. Aquilo que eu mais gosto e que eu mais me sinto realizado, independente das noites sem dormir, do cansaço físico, psicológico, é o produto final do cliente sair da nossa casa, do nosso espaço, todo ele satisfeito e a recomendar por palavras. Toda a minha arte é feita sem moldes, criatividade ao momento e o meu objeto, a minha terceira mão, digamos assim, é esta faca. É daqui que todas as peças que faço saem. E agora é que vamos ver se eles se conhecem tão bem quanto eles julgam. Vamos a ver perguntas em descreca. Ui! As mulheres adoram lingerie. Qual é o número do suquiã da Ilka? O habitual, ele não tem a ver com o do casamento. Qual é o número da copa, vá? O que é o número da copa? Ele crede 84, as suas maminhas iam até ali ao fundo. É 38, escreveu... Ele percebe mais do suquiãs. Pai, eu acho que era 84, mas agora eu estou de um tipo de barco. Não há, filha, não há. Não tenho uma esposa, tenho aqui uma amiga do peito, 84, não sei a daqui. Também se calhar há algum país em que possa ser 84. Isto diz-se que os olhos não mentem. Qual é que é a parte do corpo da Ilka, vamos começar por ela, que o Celso acha mais sexy? Portanto, é assim, ele é discreto, eu já percebi. Ele diz que adora as maminhas, lá está, o 84 vem daí. É porque é que ela já tem esta ideia. E depois ele gosta mais do bumbum, na verdade. Ele disfarça até agora. Foi uma grande descoberta, Ilka. Foi, mas ele disse sempre cheio, não sabia que ele escreveu rápido. Ou quer dizer que ele gosta de tudo, não é? Ele diz uma coisa, diz outra, pronto. Agora vamos lá saber qual é a parte também física do corpo que a Ilka diz e gosta mais do seu Celso. Isto aqui é mais complicado. Eu acho extraordinário. Vocês adoram-se. O quê? Gostam das pernas e gostam do peitoral. Então... Não, isso é só para, digamos, confortar um bocado, que ela sabe que eu não gosto muito, então. Mas se eu digo que gosto, a opinião é minha, não é? Mas o que gosta mais do seu marido é das pernas, querida? Sim. Não sei, eu gosto porque parece um presunto.